Eu quero dizer que agradeço a antecipada NET, que eu sei da forma como o Vô Celeste está me concedendo carinhosamente a palavra. E como eu tenho que viajar a São Paulo daqui a pouquinho, eu peço desculpa ao plenário, mas eu não poderia deixar de fazer esse pronunciamento agora. Sei que ele não vai somar muito mais, porque todos que passaram por aqui praticamente do mesmo assunto falaram, e falaram com muita propriedade e com muito mais convicção do que eu, porém não posso deixar de trazer aqui também a palavra do povo de Mato Grosso com relação a esse caso único que aconteceu na história contemporânea, de um líder político que foi erigido à condição de mito universal, ainda em vida, o que é bom se dizer, o desaparecimento de Mandela confere a esse estadista excepcional a significação transcendente de valores éticos e morais, talvez só igualados a Gandhi e a Luther King. Dá uma extraordinária trajetória percorrida por Mandela, desde a sua remota aldeia até ser eleito o primeiro presidente negro da África do Sul, já dão conta das torrentes de artigos, discursos editoriais e, com justiça, inudam a mídia mundial. E aqui nesta casa, nesses três dias, só se fala também nesse assunto. Por isso, pretendo aqui, tão somente, em uma breve e singela consideração, tecer alguns comentários sobre patrimônio moral e ético que, pelo exemplo e pela vida extraordinária, Nelson Mandela deixa como legado para a humanidade. Combatendo da liberdade como primado e suposto da própria condição humana, Mandela foi o estadista visceral, um adoroso defensor do diálogo e da ponderação, mesmo diante da intolerância do odioso sistema racista do apartheid, que revelou à imensa maioria negra a condição de coisa, aspas. Sua força moral, sua vigor intelectual e inexcedível capacidade de ponderação decorriu, dizem seus biógrafos, da sensibilidade inata para fundir os princípios ocidentais da honra, da propriedade, da virtude, assimilados nas escolas britânicas impostas pelo governo segregacionista, com as tradições tribais da dignidade, altivez, compreensão intuitiva e precoce da precariedade do ser humano. Foi esse amálgama de saberes contemporâneos e de valores ancestrais que se forjou a personalidade de uma das mais extraordinárias figuras do século XX e desde o alvorecer do terceiro milênio. Dessa fecunda e equilibrada fusão de princípios decorre, por certo, a absoluta coerência como ser um dos maiores atributos da personalidade ímpar de Nelson Mandela. Essencialmente um conservador, Mandela jamais cede aos apelos do autoproclamado socialismo, mesmo quando isso poderia significar apoio concreto de potências como a União Soviética, a sua luta contra o apartheid. Fiel aos princípios que assimilou no curso de direito, optou sempre pelo que chamava de revolução legal, estruturada em discussões bem fundamentadas. Por isso mesmo, Mandela sempre defendeu que gestos de cortesias, consideração e generosidade são capazes de atenuar conflitos. Trancafiado pelos longuíssimos 27 anos nas celas do pavoroso governo racista que se quer lhe permitiu ir ao enterro do seu filho, ainda assim, Mandela manteve o equilíbrio mental, a ponderação essencial e, com eles, a grandeza moral para seguir líder de sua causa e de seu povo, mesmo isolado em uma ilhota tenebrosa, onde só recebia uma visita de 30 minutos a cada duas vezes por ano. Somente quando a brutalidade repressora do regime do apartheid rompeu todos os limites, consumando-se em barbárie, com assassinatos em massa, Mandela, enfim, autorizou a resposta armada à maioria negra sobre um argumento moral e político irrefutável. Quando os que detêm o poder não nos dão a liberdade, então temos de lutar para conquistar o poder e a liberdade. Isso foi dito por Mandela. Quando foi, enfim, libertado, em consequência da enorme pressão internacional sobre o governo racista sul-africano, Mandela, disse alguém que evitou que a liberdade se tornasse prisioneiro da vingança. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, libertado nos calabouços do governo racista, Mandela fez a sua liberdade pessoal, instrumento para consumar a construção de uma democracia racial sobre o escombro do apartheid. Não há qualquer dúvida de que somente a estrutura moral de Mandela, seu discurso conciliador e sua absoluta fé no diálogo foram capazes de assegurar que a transição na África do Sul se cumprisse sem o banho de sangue que os áulicos da dominação branca tanto teniam como vingança da maioria negra tão longamente segregada. Senhor Presidente, como nenhum outro líder, Nelson Mandela, pelas suas extraordinárias qualidades de ser humano e de estadista, teve o magnífico privilégio de inspirar, conduzir e consolidar um movimento de liberdade nacional, de dimensão e complexidade sem paralelo na história. Se a vida lhe foi generosa em anos, por certo fez justiça a uma prodigiosa existência que agora se consagra definitivamente como paradigma universal de irretocável solidez moral e de fé inabalável nas qualidades essenciais do ser humano. Mito ainda em vida, agora morto, Mandela acende ao panteão dos pouquíssimos expoentes universais, cujas trajetórias engrandecem seu tempo e tornaram mais nobre a própria humanidade. E não por acaso, já nas celebrações de suas exequias, que atraíram à África do Sul quase uma centena de chefes de Estado e de governo, a extraordinária força de persuasão, de seu exemplo de concórdia e de superação, de divergências pelo diálogo, de consubstancia, digo, em atitudes concretas, de grandeza, que sem dúvida reverenciam e consagram a memória de Mandela. Nesse sentido, a convite da presidente Dilma aos seus antecessores, como se deu nessa semana, a presidente convidando os seus antecessores e estes também aceitando, provou de que eles aprenderam a missão de Mandela. Ninguém duvida da luta pesada que foi a campanha de Lula e o senador Collor. Nós assistimos. E, de repente, a presidente Dilma os coloca no mesmo avião e vão para um evento desse internacional da democracia, da liberdade, de homens, como Mandela. E aí mostra que nós aprendemos e que a história nos ensinou e que Mandela também revelou-se em nossas vidas, porque foi um ato de grandeza. Presidente Fernando Henrique, presidente Lula, presidente Collor e presidente Sarney, liderado pela presidente Dilma. Isso é exemplo de gente que aprendeu, de gente que sabe que, na verdade, a história passa por esse tipo de coisa. E se o Brasil é um país potência como é, é porque, na verdade, nós estamos aprendendo a fazer como os grandes líderes fizeram. Portanto, eu fico muito orgulhoso disso. É uma forma das horas que conversaram nesse avião. Esses cinco presidentes da República devem ter feito uma revisão geral do que é o Brasil, dos seus governos, dos seus erros, dos seus aceitos, daquilo que pode fazer mais pelo Brasil. E aqui o senador Collor acaba de fazer o seu pronunciamento, fazendo um encontro com a história. E ele vai ter a oportunidade, ao longo da sua vida aqui nesta casa e na vida pública, de provar aos brasileiros que ele foi um grande presidente da República. Foi o homem da inovação. Foi o homem que botou o Brasil na modernidade. Foi o homem que verdadeiramente conseguiu mostrar que o Brasil poderia andar e trilhar por novos caminhos. Eu estou muito orgulhoso de ter visto essa semana o que eu vi. E eu vi a respeito da grandeza dos homens que comandam o mundo e, principalmente, da grandeza das pessoas que comandaram e que comandam o Brasil. Portanto, senhor presidente, nesse sentido, eu quero dizer aqui que o Prêmio Nobel da Paz, que foi dado a Mandela, ele se estendeu também ao povo brasileiro através desse ato da presidenta Dilma. Com o gesto da presidenta Dilma e a que a essência dos seus antecessores, sem dúvida o Brasil prestou significativa relevância à herança de concórdia e de tolerância de Nelson Mandela. No âmbito das relações internacionais, o aperto de mãos entre o presidente norte-americano, Barack Obama, e o governante cubano, Raul Castro, ainda que circunstancialmente tem uma marcante carga simbólica pelo que a imagem que ocorreu no mundo projeta para a esperança do futuro. Ainda que, tendo um prenúncio de um processo de reaproximação entre os dois países. Unanimidade planetária consagrada em vida com seu desaparecimento, Mandela se perpetua pelos exemplos fulgurantes da conciliação sem sujeição, da concórdia sem submissão e da tolerância como o único caminho possível para o entendimento. Senhor presidente, é assim que eu vejo esse momento para o Brasil. É um momento de concórdia, de paz, de tranquilidade. E que o Natal que se aproxima com o ano novo que chega possa, na verdade, ser o selo da marca deste ano da concórdia, da amizade, do amor fraterno e da reconciliação. Muito obrigado, senhor presidente, pela sua bondade, pelo seu carinho de ter me exigido nesse momento para que eu pudesse registrar aqui no Senado da República essa minha vontade, esse meu pensamento, aquilo que eu vi do Brasil de hoje. Muito obrigado por tudo. O que agradeço, senador Oswaldo Sorino, ordem do dia. Todas as matérias são matérias acordadas.